Olá! Muito bom dia! Boa tarde! Brasil! E aí? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo, 30 de agosto de 2020. Vamos às manchetes! Um dia após afastamento, Wilson Witzel passa mal e vai parar em hospital. MBF diz que três grupos disputavam poder no governo Witzel via pagamento de propina. DEFESA DE WITZEL ainda avalia se vai entrar com recurso no STF ou STJ. EMPRESÁRIOS e PASTOR EVERALDO comandariam grupos no esquema do governo Witzel. A crise vício mexe com a eleição de 2020. Ação de destacar o uniforme do dia do Sidney Rezende. Prometi levar ela de volta para casa. Falhei! Dizem ter o pai de bebê queimado em um hospital de Unitellar. No hospital Getúlio. Carlos Ambelli disse assim. Carlos Ambelli... Aliás... Carlos Ambelli diz que não mentiu sobre o coronavírus. É a falso positiva. Aeroporto do Galeão retoma voos para a América do Sul em setembro. Economia... Saio sessentão e entro trezentão. Auxílio emergencial terá valor reduzido. A advogada da família do pastor Anderson pede a Maia caça ação do mandato de Flor de Lys. Na coluna FEC, com gol de Fred, Fluminense derrota o Vasco por 2 a 1 no Maracanã. FEC para quem não sabe é Futebol Esporte Companhia, tá gente? Ainda na coluna FEC. Botafogo tem dois gols anulados pelo VAR e perde invencibilidade no Brasileiro para o Inter de Porto Alegre. Ainda em Botafogo, na coluna FEC. Vídeo, revoltado com derrota do Botafogo, Gapito chuta VAR após fim do jogo no Nilton Santos. Ainda na coluna FEC. Everton está perto de desembolsar 180 milhões por jogador revelado pelo Vasco. Na coluna GASA, ah não, ainda tem mais uma notícia na coluna FEC. Desculpa. Pai de Lionel Messi disse que argentino não comparecerá aos testes de Covid-19 em Barcelona. na coluna GASA. Agora sim, na coluna GASA. Bel Marques sofre acidente até as passar por cirurgia. na coluna GASA. Eva Vilma relembra teste para filme de Alfred Hitchcock. Queria ter feito. Ainda na coluna GASA. Ainda na coluna GASA. 17 anos depois, as pessoas ainda falam de DOGS, diz a atriz Regiane Alves. Ainda na coluna GASA. Ainda na coluna GASA. Na coluna de Fábio Oliveira do Jornal Dia. A diretora da Vogue Brasil é acusada de criar ambientes tóxicos e de terror. Ainda na coluna GASA. Ainda na coluna GASA. Tati Minerato fala sobre o drama da lipoaspiração e negligência de cirurgião. Fui salva pelo SUS. Ainda na coluna GASA. Na coluna de Fábio Oliveira flagrada no mercado com o ex. Maíra Cardi. Isso explica. A gente não voltou. Ainda na coluna GASA. Também na coluna da Fábio Oliveira. Ex-clusivo. Suposta amante de Arthur Aguiar quer retratação de Maíra Cardi. E ainda na coluna da Fábio Oliveira. Morre ator de Pantera Negra. Ator foi vítima de câncer de colo. Essas outras notícias você vai saber. junto com algumas notícias do notizap e com algumas, com um destaque bizarro e com a piadinha do dia, aliás com a última do JA, uma piadinha para começar bem o seu dia. João André Moíra. Começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente que se entende, que se ama. Isso minha gente, a gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier. A gente com você isso é certo. E quer saber pode contar sempre com a gente. Hoje a gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal Embraer Mourinho. Já deu seu like bem gostoso deste vídeo? Não cara, dê seu like, dê seu like bem gostoso. Assim você vai fazer o canal André Moíra em crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido, não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação, nos vinhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó. Canal André Moíra. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moíra. Meu amorinha com M de mamãe final, tá? Canal André Moíra. Simples assim. Ah, já abadalou, já viu a abadalada um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber em primeira mão os vídeos do nosso Jornal André Moíra. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Um dia após afastamento, Wilson Witzel passa mal e vai parar em hospital. Witzel deu entrada na manhã deste sábado no Hospital Copa Dor, onde passou por exames e foi diagnosticada uma infecção. Ele foi medicado e liberado em seguida. Um dia após ser afastado do carro de governador, Wilson Witzel passou mal e foi parar no hospital Copa Dor, em Copacabana, na zona sul do Rio, na manhã deste sábado. Ele foi atendido e diagnosticado com uma infecção após exames. Após ser atendido e passar por exames, foi diagnosticado com uma infecção, medicado e liberado em seguida, retornando para o Palácio Langeiros, disse em nota o Partido Social Cristão ao qual Witzel é afiliado. Afastamento de Witzel O Superior Tribunal de Justiça, STJ, determinou nesta sexta-feira o afastamento imediato por 180 dias do governador Wilson Witzel, do PSC, do cargo por irregularidades na saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, existiam três grupos com grande influência no governo do estado. Além de Witzel, foram denunciados pela MPF, a primeira da Melena Witzel, e outras sete pessoas por corrupção, ativo passivo e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao ministro Bendito Gonçalves STJ aponta que o governador utilizou-se do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou R$ 5.54.236,50 em propinas pagas por empresários da saúde ao escritório de advocacia de sua esposa. O casal foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na forma de crime continuado, reiterado por 25 vezes. Na petição, o Ministério Público Federal pede a condenação dos acusados, a decretação da perna do cargo público de Wilson Witzel e o pagamento de indenização mínima de R$ 1.108.473 aos cofres públicos. O Ministério Público Federal diz que três grupos disputavam o poder no governo Witzel via pagamento de propina. De acordo com a denúncia do órgão, o governador usava o escritório de advocacia da esposa para receber vantagens indevidas de empresários que fechavam o contrato com a Secretaria de Saúde. O Superior Tribunal de Justiça STJ terminou nesta sexta-feira o afastamento imediato por 180 dias do governador Wilson Witzel, PSC do cargo, foi irregularidades na saúde. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, existiam três grupos com grande influência no governo do estado. Além de Witzel, foram denunciados pelo MPF, a primeira-dama Helena Witzel e outras sete pessoas por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A denúncia apresentada ao ministro Bendito Gonçalves STJ aponta que o governador se utilizou do cargo para estruturar uma organização criminosa que movimentou R$ 554.236,50 em propinas pagas por empresários da saúde ao escritório de advocacia de sua esposa. O casal foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na forma de crime continuado, reiterado por 25 vezes. Na petição, o Ministério Público Federal pede a condenação dos acusados, a decretação da perda do cargo público de Wilson Witzel e o pagamento de indenização mínima de R$ 1.108.473 aos cofres públicos. De acordo com o órgão federal, na denúncia assinada pela subprocuradora-geral da República, Lindor Maria Ujo, o MPF apresenta provas de que o governador liderou entre março e maio deste ano, três grupos empresariais que representam quatro empresas que disputavam o poder no governo do estado, mediante o pagamento de vantagens indevidas a agências públicas. Segundo o MPF, esses grupos lotearam algumas das principais passas estaduais, a exemplo da Secretaria de Saúde, para implementar esquemas que beneficiassem suas empresas. Em troca do apoio do governador, os empresários firmavam contratos fictícios com escritórios de advocacia de Helena Witzel, o que permitia transferência indireta de valor e espaço por Maio Peixoto e Gotardo Lopes Neto a Wilson Witzel. O acervo probatório engloba comprovantes de pagamentos, quebra sigilos, fiscal, bancário e telemático, além de relatos de colaboradores, entre outros fatos. De acordo com o MPF, o conteúdo exposto, o STJ, revela a sofisticada organização criminosa instalada no Rio, repetindo o esquema criminoso praticado pelos últimos dois ex-governadores caiocas, ou fluminenses, né? Sérgio Cabrofilho e Luiz Fernando Peazão. Foram denunciados neste primeiro momento o governador afastado Wilson Witzel, sua esposa Helena Witzel, Lucas Tristão, Maio Peixoto, Alessandro Duarte, Cassiano Luiz, Juan Elias Neves de Paula, João Marcos Borja de Massa e Gotardo Lopes Neto. A denúncia inclui parte dos fatos já apurados que deram origem à primeira fase da operação placebo, deflagrada em 26 de maio deste ano. Na peça enviada ao Superior Tribunal de Justiça, o MPF demonstra que o empresário Gustavo Lopes Neto pagou cerca de R$ 280 mil ao escritório de Leão Witzel para que fosse assinada a escolha da Organização Social, Associação de Projeto à Maternidade e Infância de Mutuípe, para a gestão do Hospital Zilda Armas. O pagamento foi feito mediante contrato simulado entre o escritório e o Hospital Jardim Amália e comprovado por documentos e relatos de testemunhas. Já no caso de Maio Peixoto, interceptações autorizadas judicialmente indico que o empresário pagou vantagens indevidas ao governador, a fim de que Wilson Vício revogasse a desqualificação da Organização Social e Instituto Unis Saúde, que pertence ao empresário, e o impedir de participar de contratações com o Estado. Segundo o MPF, a manobra foi intermediada por Lucas Cristão e permitiu que a empresa voltasse a prestar serviços públicos, conforme ocorrido entre 2018 e 2019, quando a Organização Social administrava mais de R$ 180 milhões em contratos de unidade de pronto-atendimento UPA, no Rio de Janeiro. Entre os planos do grupo estava a compra de uma rádio para exponenciar o potencial político da organização. Defesa de vício ainda avalia se vai entrar com recurso no STF ou STJ. Segundo a advogada Icaro Cid, ainda há tempo para entrar com recurso. O prazo mínimo é de cinco dias, que começa a apontar na próxima segunda-feira. A defesa do governo do Rio de Janeiro, Wilson Vício, do PSC, ainda analisa a melhor estratégia para compor decisão do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que nesta sexta-feira afastou do cargo, o governador investigado por suspeita de integrar um esquema de corrupção. Segundo a advogada Icaro Cid, ainda há tempo para entrar com recurso. O prazo mínimo é de cinco dias, que começa a apontar na próxima segunda-feira, dia 31. Ou seja, a defesa tem até a próxima sexta-feira para fazê-lo. Dependendo da estratégia, o pedido pode ser via Supremo Tribunal Federal, STF, ou Superior Tribunal de Justiça, STJ. A Procuradoria Geral da República investiga Vício por suspeito de corrupção e lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, a Justiça determinou que ele se afastasse de prédios do Estado, proibiu-se de se comunicar com funcionários e de utilizar o serviço do governo. Empresários e pastor Everaldo comandariam grupos no esquema do governo Vício. Investigadores detalham o suposto esquema de loteamento de contratos e cargos. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, em PF, contra o governador do Rio e São Luís, seu PSC, tornada pública nesta sexta-feira, com a deflagração da Operação Tris e Niden, os investigadores detalham o suposto esquema de loteamento de contratos e cargos comandado pelo próprio chefe do Executivo Fluminense. No documento de quatrocentas e três páginas, o subprocurador Alindo Araújo, responsável pela investigação em curso desde maio, aponta a existência de três grupos ocultos instalados na máquina pública e coordenados pelo empresário Maio Peixoto e pelo presidente do PSC, pastor Everaldo, um dos 17 presos na operação de ontem e também, ou melhor, e pelo também empresário José Carlos de Mello, enquanto os dois primeiros são conhecidos do público. Peixoto, notadamente, pela prisão na Lava Jato e Everaldo pela carreira como líder religioso e pelos episódios caricados na política, o nome José Carlos de Mello não emplacou tantas manchetes. Menos conhecido nos noticiais, o empresário é descrito na denúncia como uma pessoa de expressivo poder econômico. Ele atuaria nos bastidores como agenciador de empresas de diferentes setores interessados em integrar o suposto esquema de pagamento de propinas em troca de contratos com o governo. Na representação do Ministério Público Federal, são citados exemplos recentes de negócios firmados na CEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, e no INEA, Instituto Estadual do Ambiente. Além de possuir dinheiro em espécie, em volume e facilidade e ter o domínio sobre empresas contratadas pelo poder público, José Carlos de Mello conta com força e relações com policiais federais e a total rotina de troca constante de número de telefone, diz um trecho do documento. Os contratos da Polícia Federal teriam vazado informações sobre a Operação Favorito, que investigou suspeitas de irregularidades em contratos da saúde do Rio. As informações sobre a atuação do empresário foram obtidas pelos investigadores a partir da devoção premiada, firmada com o ex-secretário de Saúde, Edmar Sanz, que sintetizou ainda a carreira de Mello nos esquemas. Ele teria começado com o parceiro de Mello e Peixoto e ganhado autonomia com a ascensão de Witzel. O colaborador esclarece que o relacionamento de José Carlos de Mello com o empresário Maio Peixoto já existia no passado. Com a assunção de Wilson Witzel ao governo do Estado do Rio de Janeiro, José Carlos de Mello ampliou seu poder dentro da organização, passando a liderar um grupo próprio de negócios ilícitos, registro MPF. O empresário pagou em mesadas de R$ 300 mil a Edmar Sanz, que confessou os recebimentos em espécie, e de R$ 150 mil aos secretários de Ciência e Tecnologia, Leonardo Rodrigues, em troca da obtenção de contratos para empresas representadas por ele. Pelo menos 162 movimentações financeiras de grandes volumes de dinheiro em espécie, frequentemente superiores a R$ 100 mil, foram identificados em relatórios da Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, o antigo COAF, e, segundo a MPF, eram feitas pessoalmente ou por meios familiares e funcionários. Os investigadores suspeitos que o empresário tenha usado a Universidade de Nova Iguaçu, o NIG, onde exerce o cargo de pró-reitor administrativo, e o Centro de Assistência Profissional e Educacional, a associação privada responsável pela gestão da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, CESNI, para inúmeras movimentações suspeitas entre junho de 2016 e janeiro de 2020, que chegam a casa de R$ 1 bilhão. A reportagem busca contato com a defesa do empresário. O espaço está aberto para manifestações. Em nota, o governador afirmou. A defesa do governador Wilson Vício recebe com grande surpresa a decisão tomada de forma monocrática e com tamanha gravidade. Os advogados aguardam acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis. Em pronunciamento, o governador afastado se diz indignado e vítima de perseguição política. O pastor Everaldo informa que, no dia 19 de agosto, encaminhou petição à STJ, solicitando para ser ouvido. Na manhã desta sexta-feira, foi surpreendido com sua prisão e com a busca e apreensão realizadas em seus endereços. Após ser preso, o pastor Everaldo pediu para ser ouvido ainda no sábado. O depoimento, no entanto, só deve acontecer na próxima segunda-feira. Ou no sábado, ou no sábado, ou na sexta, enfim. Muito bem. Pediu para ser ouvido, mas só deve ser ouvido na segunda. O pastor Everaldo reitera sua confiança na justiça. O ex-senador e ex-deputado Marcones Gadelha, vice-presidente nacional do PSC, assume provisoriamente a presidência da legenda. O calendário eleitoral do partido nos municípios segue sem alteração. O PSC reitera que confia na justiça e não com o direito de defesa de todos os cidadãos. O pastor Everaldo sempre esteve à disposição de todas as autoridades, assim como o governador e o som vice. Na coluna informe do dia de Cisnei Rezende, a crise vice-presidente mexe com a eleição de 2020. O pré-candidato do PCdoB, a prefeitura de Volta Redonda, Alexandre Habib, em entrevista e veiculado na live promovido pelo Jornal Dia, lamentou que, mais uma vez, o estado do Rio de Janeiro assista ao afastamento de um governador, desta vez, o Wilson Vítcio do PSC. Infelizmente para o nosso estado, tem sido uma constante os nossos governantes aparecerem nas páginas policiais, implicados em malfeis e outros tipos de contravenção. Para a Volta Redonda, tem sido uma constante maior, até porque da região nós tivemos um governador afastado da região de Piaí, o Esferno no Peazão, uma pessoa conhecida por nós. Agora nós temos o envolvimento do vício nessa questão toda. Uma rede muito grande e o que é pior a ponto desse iceberg, o que se tornou mais visível é exatamente a malversação do dinheiro público no que tange o combate à Covid-19, as doenças em hospitais e OS. Isso, particularmente, fere muito o ânimo de qualquer cidadão do Rio de Janeiro, de qualquer caioca, de qualquer fluminense. É um momento muito grave. Isso implica, talvez, até numa modificação no tabuleio da sucessão, não só no estado do Rio, nos municípios do estado do Rio, mas em qualquer município, porque um afastamento como esse traz outros componentes para esse tabuleio de xadrez que vai ser jogado para a sucessão nos vários espaços do estado. Habib falou ainda sobre Wilson Visser ser o sexto governador do Rio e investigado por corrupção. Estatisticamente, é até muito improvável que isso seja acidental. Eu acho que, infelizmente, o estado do Rio e a cultura da governança do estado assumiu uma postura de se aproveitar do estado para oferir lucros particulares. Isso é uma constante. Quando a gente olha para a história recente do estado do Rio, a gente não vê só governadores. A gente vê cinco secretários de obras e infraestrutura presos. A gente vê quatro ou cinco governadores presos. Então, a gente tem que olhar primeiro para a questão cultural, para a questão da impunidade e, mais do que isso, da estrutura de governança e a estrutura das secretarias e do governo. Na realidade, o governante entra com o objetivo principal de roubar. Isso não pode acontecer. A impunidade se dá pela falta de transparência, de mecanismos e ferramentas para poder inibir e coibir esse tipo de ação e, mais do que tudo, a falta de participação nas associações ou dos entes sociais na fiscalização das atribuições e dos mecanismos do estado. Então, particularmente, eu acho que o problema é cultural. Mas, mais do que tudo, é falta de participação e transparência. Prometi levar ela de volta para casa. Falhei, dizia em enterro o pai de bebê queimado em hospital. Juliana Duarte Anastácio, de apenas seis meses, foi enterrada neste sábado no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói. Os pais mal conseguiam falar de tão abalados. Não falhou, não, meu filho, consolava o pai de uma das avós à criança. Familiais da pequena Juliana Duarte Anastácio, de apenas seis meses, se despediam da bebê neste sábado. O enterro aconteceu por volta da uma e meia da tarde, no cemitério do Maruí, no Barreto, em Niterói, na região metropolitana do Rio. A vítima não resistiu às complicações das queimaduras, que sofreu em 37,5% do corpo, quando estava internado no Hospital Municipal Getúlio Vargas Filho, Getulinho, e acabou morrendo na última sexta-feira. Muito emocionados, os pais da criança mal conseguiam falar. Tirou a vida da minha filha. Eu prometi para a minha filha que eu ia levar ela de volta para casa. Eu falhei, lamentou o pai Juliana. Identificado apenas com o Jefferson, que foi tranquilizado por uma das avós da criança. Não falhou, não, meu filho, disse ela. A vó materna da bebê, Agilene Feitosa, culpa a técnica de enfermagem, que deu um banho com água na temperatura de cerca de 50 graus Celsius na criança. Mas conta que o hospital não revelou a idade da profissional. Segundo Agilene, a mulher seria moradora de uma comunidade, e tem por sua segurança. Ninguém fala o nome da técnica de enfermagem. O que a gente sabe é o que dizem, que por ela ser de comunidade, está com medo de represálio. Guarda a imagem da profissional e a nossa, fica exposta com um crime desse que está impune. Infelizmente, o que aconteceu foi negligência dessa profissional, que a gente nem pode chamar de profissional, e isso porque está sendo avaliada outra negligência dela no passado. Desagafou a vó da vítima, que também se deixou do descaso, e a falta de suporte da unidade de saúde. Nós não fomos procurados nem quando aconteceu o acidente. O hospital não comunicou a denigracia. Nós é que fizemos toda essa parte, enquanto nós estávamos lá dentro. Nem assistente social, nem psicólogo, ninguém veio até nós até um dia. Antes dela falecer. Ninguém queria falar mais nada. Parecia que eles estavam com medo de conversar com a gente. Procurada a Secretaria Municipal de Saúde do Niterói, responsável pelas administrações de Tulim, ainda não se pronunciou sobre as acusações da família. Agora, pareça a bebê, e espero que o crime não fique impune. Alô, Rodrigo Neves! Alô, Rodrigo Neves! Prefeito do Niterói. Pelo menos deu uma resposta digna, né? Quanto a este caso da bebê que morreu queimada, no Getulim. Que o senhor tanto falou que ia reinaugurar e acabou reinaugrando mesmo, né? Voltando ao assunto. A gente está confiante na justiça, porque se Deus não entrar com a providência e a justiça daqui da terra falhar, a gente não sabe como vai ser, porque vai ficar impune um caso desse, e não pode ficar, diz Lava Flau de Lênin. Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com a 78ª Delegação Policial, no Fonseca, o inquérito foi relatado, será enviado à justiça. A autora será indiciada por um insígio culposo. Carlos Zambelli diz que não mentiu sobre o coronavírus. Era falso positivo. A deputada fez diversas postagens para explicar o ocorrido, e voltou a afirmar que teve resultado comprovando a doença. Na noite desta sexta-feira, a deputada federal Carlos Zambelli, PSL de São Paulo, utilizou suas redes sociais para explicar a polêmica envolver um teste que realizou para comprovar se estava com a Covid-19. Segundo ela, a confirmação ocorreu, mas depois se provou que era apenas um falso positivo. Sim, meu primeiro teste da Covid-19 deu positivo, mas hoje se confirmou que era um falso positivo. Nunca deixe de seguir as orientações médicas se seu teste der positivo. O hospital jamais disse que eu menti. O blog que está escolhendo o IUCER processar, diz para o Zambelli. Na sequência, a parlamentar divulgou um vídeo explicando o passo a passo sobre o episódio. Escreva-se o texto em que explico o meu exame de falso positivo. Enquanto centenas de pessoas estão me xingando, outras me defendendo, mas muitas estão tendo outra sorte de receber um verdadeiro positivo e de perder pessoas amadas para esta ou tantas outras doenças. Quisera eu poder compartilhar a possibilidade de rebater um falso positivo, ter bom tratamento e descobrir que não tem doença autoimune. Uma bênção perto do que está acontecendo com milhares de pessoas. E sinto muito por isso, finalizou. A polêmica ocorreu após a divulgação de um boletim do hospital em que Zambelli foi internada via público. No texto, a instituição confirmou que ela não teve a Covid-19, mas sim um caso de endometriose profunda. A aeroporto do Galeão retoma voos para a América do Sul em setembro. Ligação está suspensa desde as primeiras semanas da pandemia de Covid-19. O aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Tom Jobim Galeão, ou Galeão Tom Jobim, na verdade, deve ter no fim de setembro deste ano seu primeiro voo internacional regular com destino a outro país da América do Sul, desde que as ligações foram suspensas nas primeiras semanas da pandemia de Covid-19. O voo para Santiago, no Chile, é operado pela companhia aérea Sky. Isso é feito às segundas e quintas, às 10h e 5h da manhã, a partir do dia 28 de setembro. Em 31 de outubro, o voo passa a ser operado também aos sábados. Com o aumento do número de casos de Covid-19 no país, o aeroporto teve 93% de suas ligações aéreas internacionais canceladas. Antes disso, o aeroporto operava voos diários e semanais para 26 destinos internacionais, entre frequências fixas, o ano todo, e sazonais, que operam em algumas temporadas. A partir do início de abril deste ano, apenas a Air France manteve um voo semanal comercial, que liga o Rio de Janeiro a Paris, na França. Além dele, houve apenas voos cargueiros e voos especiais de repatriação de passageiros. No início de junho deste ano, foram retomadas também as ligações com Amsterdã, na Holanda, através da KLM, e Lisboa, em Portugal, através da TAP. Neste mês, houve a retomada do voo para a cidade do Porto, em Portugal, também pela TAP. No entanto, os voos regulares para destinos internacionais da América do Sul continuam suspensos. Além da ligação com Santiago, estão previstas as retomadas de voos para Londres, pela British Airways, a partir do dia 26 de outubro, às segunda, às quartas, quintas e sábados, e para Madrid, pela Iberia, a partir de 1º de dezembro, às terças, quartas e sábados. Para os Estados Unidos, a previsão é de que os voos sejam retomados em outubro, com ligações para Miami. De acordo com a Conceição da Rio Galeão, está sendo feito um trabalho de captação da malha aérea doméstica, a fim de que a oferta de voos nacionais viabilize a chegada de mais voos internacionais, já que essas operações levam em consideração a possibilidade de conectividade de um aeroporto com outros destinos. A Conceição da informou ainda que está buscando incentivar as empresas aéreas a retomar seus voos internacionais no aeroporto. Desde o início do Decreto de Emergência Sanitária, o Rio Galeão ativou o Plano de Enfrentamento à Covid-19, que incluiu ações de treinamento e prevenção com a comunidade aeroportuária, empresas de serviços auxiliares ao transporte aéreo, demais prestadores de serviços. Com a retomada da movimentação terminal, a concessionária colocou em prática uma série de medidas para garantir a segurança de passageiros e da comunidade aeroportuária, em forma anota divulgada pela concessionária. Saia o seiscentão, entra o trezentão, auxílio emergencial, terá valor reduzido. Benefício se há de trezentos reais, se há estendido até dezembro. Governo está à medida provisória. Enquanto a queda de braço sobre o valor do Renda Brasil, que a substituiu o Bolsa Família, não tem um desfecho, a equipe econômica vai reduzir o valor à metade e prorrogar o auxílio emergencial até dezembro. Ou seja, sai o seiscentão e entra o trezentão. O pagamento seguirá os mesmos moldes do programa atual. Primeiro recebe os beneficiários do Bolsa Família e, em seguida, os demais. O governo vai editar uma emergência provisória com o novo valor e o prazo do pagamento. O texto terá de passar na Câmara. Procurado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que só vai se posicionar sobre a MP quando ela chegar à casa. No estado do Rio, segundo o Ministério da Cidadania, 5,6 milhões de pessoas são elegíveis para receber o auxílio. O montante destinado a esses pagamentos chega a R$ 13,87 bilhões. Assim como o Renda Brasil, o valor do auxílio emergencial foi ponto de discórdia pública entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, que defendia R$ 200. Mas o valor foi considerado insuficiente por Bolsonaro. O embate entre os dois sobre os valores dos benefícios tem ocorrido principalmente por conta da forte, ou melhor, da fonte de custeios dos auxílios. Atualmente, o governo destina R$ 30 bilhões para custear o Bolsa Família. O novo programa demandaria R$ 50 bilhões em recursos. Ou extrairia para esta folha mais 6 milhões de pessoas. Fonte se informar ao jornal Dia que o tema Renda Brasil só voltará à pauta após o fim do pagamento do auxílio emergencial, justamente pela alegada falta de caixa do governo. Por oito meses. Criado em abril para diminuir os impactos à crise provocada pela pandemia de coronavírus, auxílio emergencial a R$ 600,00, foi pago inicialmente por três meses para trabalhadores informais, autônomos, desempregados, microempreendedores e beneficiários do Bolsa Família. No final de junho, o benefício foi prorrogado por mais dois meses, e agora será pago a ter exemplo. Críticas de senadores. O valor de R$ 200,00, desde que foi sugerido pelo ministro Paulo Guedes em maio, tem sido alvo de críticas de senadores. Segundo Guedes, não seria possível continuar pagando por mais tempo o auxílio no valor de R$ 600,00, porque aí ninguém trabalha, ninguém sai de casa, e o isolamento vai ser de oito anos, porque a vida está boa, está tudo tranquilo, disse o ministro na época. No Twitter, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, defendeu a prorrogação, pois a crise provocada pela Covid-19 não a arrefecerá, e mais pessoas devem precisar do benefício em breve. Já o senador Fabiano Contarato, do Rei dos Espíritos Santos, lembrou que a ajuda governamental para grandes empresas saiu rapidamente e sem embaraço, enquanto a população pobre sofre ameaças de ter os recursos cortados. Para os gigantes do setor aéreo, Guedes já garantiu um socorro bilionário. Já para os beneficiais do auxílio emergencial, os pobres e desvalidos, mandou avisar que a assistência financeira logo será encerrada, escreveu no Twitter. Saque emergencial do FGTS sai na segunda. A semana vai começar bem, para quem tem dinheiro e torça que emergencial já tem R$ 1.045,00 do FGTS. O dinheiro será acreditado na poupança social para os nascidos em setembro. Nesta fase, é possível pagar boletos, contas e fazer compras no mercado pelo cartão virtual do aplicativo Caixa Tem, que pode ser baixado pelo celular. Os recursos somens são disponíveis para saque ou transferência em 31 de outubro. Os aniversariantes de agosto e setembro também vão poder sacar ao seu emergencial R$ 600,00, conforme o cronograma. Esta leva faz parte do calendário da quarta parcela. Além disso, os nascidos em fevereiro e março vão receber o depósito da quinta parcela da renda básica, na quarta e sexta-feira, respectivamente. Pausa maior para pagar. Ainda por conta da crise provocada pelo coronavírus, a Caixa Econômica decidiu prorrogar mais uma vez a pausa nas prestações de créditos comerciais ou de pessoas físicas e jurídicas. Anteriormente, a pliação tinha se estabelecido em 90 dias, mas a instituição aumentou para um período de até 180 dias. A medida vale para contraste como o uso de renegociação, CDC, microcrédito, Construcar e crédito alto. Os clientes que já tiveram pausa de 90 dias concluída ou em andamento podem solicitar a prorrogação por mais 90 dias. Já quem ainda não solicitou essa alternativa pode pedir a pausa por até 180 dias. Com a suspensão, os valores das prestações serão alterados e os juros do período pausado distribuídos pelas demais parcelas com aumento do valor da prestação mensal. O prazo final de pagamento do contrato também é postergado, permanecendo a quantidade de parcelas a pagar, taxas de juros e demais condições contratadas. A advogada da família do pastor Anderson pede a Maia a cassação do mandato de Flor de Lis. Petição foi enviada sexta-feira, dia em que ela pedia apoio à bancada. O advogado da família do pastor Anderson do Carmo, Ângelo Máximo, que também é assistente de acusação no caso, enviou uma petição à presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia pedindo a cassação do mandato da deputada federal Flor de Lis. A parlamentar foi denunciada por ser mandante do assassinato do marido morto em casa com 30 perfurações de tios em junho do ano passado. O crime ocorreu em Niteral. No documento ao qual o dia teve acesso, Máximo pede a Maia que tome todas as medidas energéticas necessárias no sentido de afastar a deputada federal Flor de Lis do Santos de Souza do cargo de parlamentar dessa casa legislativa, retirando-lhe assim o véu de imunidade parlamentar e permitindo que as investigações sigam o curso normal em um momento em que não somente países como a democracia necessitam de credibilidade. Pediu de ajuda. O envio da petição foi feito sexta-feira, mesmo dia em que Flor de Lis pediu apoio à bancada evangélica. Na mensagem enviada via aplicativo celular, ela pede para não ter o mandato cassado, evitando assim a sua prisão. Estou aqui para pedir ajuda. Estou sendo denunciada por coisas que não fiz. Não matei meu marido e não mandei matar. Fui indiciada por mensagem que não escrevi, e sim um trecho. Me deixem solta para lutar. Isso só será possível com a não cassação do meu mandato. Concluí. Só que ela escreveu caçação, C, A, cedilha, A, dois S, A, O, tio. É o tio em cima do A, do terceiro A. Só que, na verdade, a palavra cassação é com C, A, S, S, A, C, cedilha, né? Ou cedilha, né? A, com o tio, né? O. Tá bom? A mensagem enviada para um grupo novo, teve resposta de ninguém. Deixem solta para lutar. Isso só será possível com a não cassação do meu mandato. Concluí a deputada. Muito bem. Com o gol de Fred, Fluminense derrota o Vasco por 2x1 no Maracanã. Do de Tales Magno fizeram os outros gols do Clássico. O Clássico entre Fluminense e Vasco no Maracanã marcou o fim da invencibilidade do Cosmaltino no Brasileiro. Aliás, o último invicto do Carioca, do Camargo Brasileiro. E o reencontro de Fred com as seis adversárias vestindo a camisa do Tribolor. A equipe das Langeiras levou a melhor sobre o rival e venceu por 2x1 em duelo realizado neste sábado. Com a vitória, o Fluminense chegou aos mesmos dez pontos do Vasco e fica em quarto lugar, ainda podendo cair, dependendo dos resultados da rodada. O Cosmaltino tem um jogo a menos e está, no momento, na segunda colocação, na tabela do Brasileiro. O Fluminense saiu na frente, logo no começo da partida. Após bela jogada coletiva da equipe comandada por Zair Helmer, Dodi acertou um belo chute de falha da área e colocou o Tricolor em vantagem, logo com dois minutos no primeiro tempo. A partida se viu equilibrada durante o primeiro e o segundo tempo. Com a vantagem no placar, o Tricolor passou a esperar mais e conseguiu o segundo gol em um lance, em que Ganso e Fred, que entraram no segundo tempo, foram decisivos. O Camisa 10 se tocou para o artilheiro e soltou uma bomba para ampliar o calo Tricolor. No fim do jogo, o Vasco diminuiu a partida contra o Tais Magno, após rebote do rolê do Marcos Felipe. O Cosmaltino ensaiou uma pressão no fim, mas a equipe de Ramon mostrou bastante nervosismo. Irritado com a marcação Tricolor, o Tais Magno ainda acabou expulso antes do fim da partida, após empurrou um Igor Julião. O Fluminense e o Vasco voltam a ter compromisso pelo Brasileiro no meio da semana. O Tricolor recebe o Atlético-Oianiense, Maracanã, enquanto o Cosmaltino sai para enfrentar o Santos na clave do meio. Botafogo tem dois gols anulados pelo VAR e perde imensibilidade no Brasileiro para o Inter de Porto Alegre. Alvinegro acabou derrotado pelo Colorado por 2x0. Foi bom enquanto durou, mas acabou a imensibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Em sua quinta partida, o Alvinegro perdeu por 2x0 para o líder internacional, no Nilton Santos, e deu a Deus a sequência de dez jogos sem derrota. Thiago Aguilar e Bosquilha marcaram os gols do Colorado. Depois de entrar em campo, sonhando em 2016, o time de qual alto o olho sofreu um verdadeiro choque de realidade. Com a primeira derrota, o time permanece com 6 pontos e continuando a parte de baixo da tabela, mais perto da zona de abaixamento. Mas vale ressaltar que a equipe ainda tem um jogo alitiado pela primeira rodada contra o Bahia. As constantes mudanças na escalação, que vinham dando certo nos últimos jogos, dessa vez tiveram efeito contrário. Sem Ronda e Luiz Henrique, poupados, o time não manteve o nível de atuação e foi presa fácil para o Internacional. Desatento, o Botafogo viu o líder abrir o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, em jogada toda construída por vés conhecidos. Rodrigo Lindoso passou para o Moisés, que cruzou na medida para Thiago Galeardo, completamente desmarcado, anotado de cabeça no seu quarto gol no Brasileiro e assumiu a artiga isolada da competição. O Alvinegro ainda voltou a falhar aos 27. Em lances de decisão na defesa, Thiago Galeardo roubou a bola em meio a 5 marcadores e serviu o Bosquilha, que ficou livre para balançar a rede. Polêmica do VAR, polêmica com o VAR. E foi só depois de sofrer dois gols que o Botafogo conseguiu acordar para o jogo. Matheus Babi até conseguiu marcar ainda no primeiro tempo, mas o VAR flagrou o impedimento de Juan. Na etapa final veio o lance mais polêmico. Babi cruzou para Bruno Nazar e marcar, mas o VAR entrou novamente em ação para apontar uma falta duvidosa no atacante na origem da jogada. O árbitro Thiago Duarte, repete o outro desse jogo lá. Irritado com as interferências, o goleiro Gatito Fernandes derrubou muito todo o árbitro de vício ao sair de campo. A atitude pode render uma condição severa ao paraguai. E por falar nisso, revoltado com a derrota do Botafogo, o Gatito chuta VAR após o fim do jogo no Newton Santos. Após a derrota do Botafogo para o Inter de Porto Alegre, o goleiro Gatito Fernandes perdeu a cabeça no Newton Santos. O paraguai aplicou um chute no equipamento do VAR que fica posicionado à beira do campo após o término da partida deste sábado. O Botafogo perdeu a invencibilidade no Brasileiro neste sábado. Em partida válida pela sexta rodada, a equipe carioca foi derrotada por 2x0 pelo Inter de Porto Alegre, que continua sendo líder da competição. Os alvineiros deixaram o Newton Santos revoltados com a arbitragem, que anulou pelo VAR dois gols dos cariocas. Everton está perto de desembolsar os 180 milhões de reais por jogador revelado pelo Vasco. A atleta já recebeu oportunidades na seleção brasileira com o Tite. O volante Alain, de 29 anos, está perto de mudar de ar no futebol europeu. De acordo com informações da Sky Sport, o Everton irá tirar o brasileiro do Napoli. O valor da transferência seria de 25 milhões de euros, mais 3 milhões de euros por bonificação, totalizando 28 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais. Revelado pelo Vasco, Alain está no futebol italiano desde 2012. Ele foi vendido pelo clube carioca para o Udinese. Três anos depois, o atleta acabou sendo vendido para o Napoli, clube que defende atualmente. Ele participou do grupo que conquistou a Copa da Itália pelo clube do sul do país, Udine. A cidade de Udine, na Itália. As boas atuações de Alain, ou de Alain, pelo Napoli, fizeram... Ah, perdão. O Udinese, o Alain, foi vendido para o Udinese, de Udine, na Itália. Aí ele foi vendido para o Napoli depois. E ele participou do grupo que conquistou a Copa da Itália pelo clube do sul do país. Quer dizer, pelo clube de Nápoli, na Itália. As boas atuações de Alain, pelo Napoli, fizeram com que o jogador fosse convocado para a Seleção Brasileira. O MEI integrou o elenco comandado por Tite, que conquistou a Copa América no ano passado. O pai de Lionel Messi disse que o argentino não comparecerá aos testes de Covid-19 do Barcelona. O jogador estaria disposto a deixar o clube espanhol. Mais um embrólio entre Messi e o Barcelona. O HAC1 informa que o argentino não comparecerá neste domingo aos testes de Covid-19 que o clube catalão fará no elenco. O pai do jogador já comunicou ao clube que seu filho não comparecerá aos exames do Barça. Os testes serão feitos no domingo e na segunda-feira. Ou melhor, os testes serão feitos no domingo. E na segunda-feira os treinamentos da pré-temporada começam. Messi força uma saída do Barcelona. Descontente com o presidente José Maria Bartomeu, o argentino quer deixar o clube catalão. O principal interessado é um antissacílio treinado por pecuar viola. Belmar que sofre acidente e terá de passar por seus dias. Desanimar não combina comigo, diz o cantor. Na última quinta-feira, Belmar se acidentou enquanto jogava tênis. O cantor deve passar por uma cirurgia na próxima semana. Nesta sexta-feira, dia 28, Bel usou seu Instagram para tranquilizar os fãs após o acidente. Desanimar não combina comigo. Daqui a pouquinho já vou estar bom e pulando como nunca nos paus para vocês. Eu prometo. Hashtag, vambora! Mas por agora, de muletas. Escreveu. Eva Vilma relembra teste para filme de Alfred Hitchcock. Queria ter feito. Atriz de 86 anos, 68 de carreira, lembra o teste com o diretor no Conversa com Bial. Ele tinha o prazer da maldade. Entrevista faz parte de uma série para homenagear os 70 anos da televisão brasileira. A atriz Eva Vilma foi entrevistada nesta sexta-feira do Conversa com Bial, da TV Globo. No Papo, que faz parte de uma série de entrevistas que está homenageando os 70 anos da televisão brasileira, uma das damas da TV relembrou quando fez um teste para um filme de Alfred Hitchcock, na década de 60. Ela tem 86 anos, 68 de carreira. Ela revela que estava com o marido almoçando nos estudos da Universal Pictures, em 1969, quando um agente se aproximou. Ele veio me perguntar se poderia me fotografar, pois Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana em um filme muito importante, explicou. Ela fez a foto e voltou para o Brasil, meses depois de entrar em contato para convidá-lo para o teste. Fui para Hollywood no dia seguinte. Vi uma recorda que Hitchcock tinha uma casa só para ele nos estudos e que parecia mais uma casa de filme de TV ao meio. Estava apavorada de conhecê-lo. Quando foi colocada dentro do cenário para a primeira parte do teste, deu os aplausos. Era Hitchcock entrando no estúdio e a satisfação dele. Ele era extremamente vaidoso. Tinha o prazer da maldade, recorda a atriz. O teste foi em três passos, sendo a última mais difícil. Hitchcock, sentado ao lado da cama, bem pertinho, improvisando perguntas e querendo que eu improvisasse bem as respostas. Foi mais difícil, contou. Me lembro que ele me disse, você está querendo me irritar falando em uma língua que não é a minha. Fala na sua língua, fala em português. Ela acabou não sendo escolhida, perdendo o papel para a alemã, caindo. O meu consulto também, digo para me conformar, é que Topazio não foi um dos bons filmes de Hitchcock. Eu assisti e falei, esse papel não era para mim. Mas era para me conformar com o que eu queria ter feito. Falou. Renata Vasconcelos ignora o protocolo da Anvisa sobre proteção do coronavírus. O jornalista postou foto usando máscara nas redes sociais. Renata Vasconcelos postou no Instagram. Nesta quinta-feira, uma foto em que aparece usando uma máscara de proteção contra o coronavírus. Na imagem, é possível perceber que a máscara de Renata está amassada. E quem tem tempo para passar essas máscaras? Vai amassadinha mesmo, escreveu Renata na legenda da foto. Os fãs do jornalista concordaram. O que importa é a proteção, né? Diz uma admiradora. Deviam normalizar para a gente não passar roupas também, né Renata? Brincou outra pessoa. No entanto, vale relembrar que passar a máscara de pano com ferro quente é a orientação da Anvisa para aumentar a proteção contra o novo coronavírus. Há três anos sem sexo, ex-Jornaldinha ensina a oração para afastar o desejo carnal. Viviane Brunier se converteu ao evangelismo. A ex-Jornaldinha Viviane Brunier, que já afirma em entrevistas que se prostituiu, atualmente está com uma vida sexual bem diferente. Em entrevista à revista Quem, a missionária revelou que está há três anos sem fazer sexo, beijar na boca ou se masturbar. Me converti em 2009 e fui ter um namorado apenas em 2016. Ficamos um ano e três meses e nos separamos. Desde então estou sozinha esperando em Deus, disse. Anteriormente, ela já havia ficado sete anos em abstinência sexual. Para ela, o homem ideal precisa ser um homem temente a Deus, não religioso, mas que ama a Deus acima de todas as coisas. Viviane admitiu, no entanto, que senti falta de um companheiro. De um companheiro, às vezes, mas os meus dias são tão corridos e preenchidos de sexo, raramente. Eu ouro, a oração tem poder, inclusive de afastar todos os desejos carnais, garantiu. Ela também ensinou qual oração usa quando quer afastar o desejo. Com todo o meu coração, te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, quer dizer, Salmos, capítulo 119, versículos 10 e 11. Viviane também acredita que a masturbação seja pecado. Assunto delicadíssimo, mas acredito que ninguém se masturba pensando no vulgar. Por isso o peito da masturbação. Imagina você pensar em alguém que é comprometido. Isso, para mim, é pecado. Nos afasta, sim, de Deus. Essa é a minha opinião e o que acredito e vivo, diz a ex-Jornaldine. A missionária se arrepende da intensa vida sexual que teve no passado. O vazio na alma só aumentava. Cobrando dinheiro ou não, a partir do momento em que você se alçava sem compromisso e com várias pessoas, você está se prostituindo. Aos 16 anos tive um namorado por puro interesse financeiro. Isso é prostituição. Questionar o seu namorado em questão era o nosso fenômeno, ela negou. Não, esse namorado era quando eu morei no Japão. O Ronaldo namorei quando tinha 19 anos. Completei 20 com ele e foi até meu aniversário lá em Peruíbe, em São Paulo. Estava em uma outra fase da minha vida. Atualmente, Vivi é mãe de dois filhos. Caíto, de 17 anos, e Manami, de 13. Ela afirmou que os dois são criados na igreja, mas que não é radical e os deixa fazer as próprias escolhas. Não gostaria de entrar em detalhes da vida sexual deles, até porque eles estão na fase da adolescência, mas eles são criados dentro da igreja evangélica. Os ensinamentos foram passados. As escolhas deles, sendo boas ou não, eles colherão os frutos. Nós conversamos sobre tudo, mas a decisão de escolha, se eles vão se guardar ou não, é muito pessoal deles. Perucas de flor de lis são da mesma marca de Beyoncé. Confia o valor. Como o nome da deputada está em alta e ela é popular entre comunidades cristãs, o modelo similar da sua peruca está sendo vendida pela internet. Desde que o flor de lis ganhou o noticiário nacional, muita gente reparou que a deputada federal e pastora já apareceu loura, morena e até ruiva. Isso é possível graças à coleção de perucas que ela tem e troca de tempo em tempo. A última peruca comprada por flor de lis é a que ela usa atualmente, castanha, lisa comprida e com franja. E segue o estilo front lace, um tipo de peruca que busca dar mais realismo ao acessório. De acordo com o jornal Extra, o item custou 8 mil reais e é da mesma marca, usada por Beyoncé e outras famosas. Como o nome da deputada está em alta e ela é popular entre comunidades cristãs, o modelo similar da sua peruca está sendo vendida pela internet por pouco mais de 600 reais. Mas o mesmo objeto, ou o mesmo modelo, perdão, já chegou a mil reais antes da pastora ser indiciada por assassinato. Flor de lisitação acusada de ser a mandante da morte do então marido, o pastor Anderson do Carmo. 17 anos depois, as pessoas ainda falam de Dóris, diz Regiane Alves. A atriz está no ar com Mulheres Apaixonadas, no Canal Viva, e na expectativa da reestréia de Laços de Família, não vale a pena ver de novo. Tem mais uma reprise de sucesso vindo por aí. No dia 7 de setembro, estreia Laços de Família, não vale a pena ver de novo. A novela foi um marco na carreira para Regiane Alves, que interpretou a jovem Clara. Foi uma estreia, para mim, numa novela do Manuel Carlos, sem ter muita noção do que era uma novela das oito. Era uma época em que a gente gravava nas ruas. O Leblon parava. Eu me recordo dessas grandes parcerias que vieram, como o Tony Ramos, a Débora Seco e a Giovanna Antonelli. E 20 anos depois, estamos aí. Ficou muito dessa experiência na minha vida. E olha o que eu fazia a chata da novela, brincar atriz hoje aos 41 anos. O sucesso da trama para Regiane é muito por conta da sensibilidade do autor em contar a história das personagens. Eu acho que Manuel Carlos já estava prevendo esse momento do protagonismo feminino. Tanto que ele colocava essa força nas mulheres. E isso há 20 anos, ele falando da alma feminina e com um olhar feminino. A gente brincava que parecia que ele estava dentro da nossa casa, nos observando pelo buraquinho da fechadura. Destaca a atriz que, por outro lado, não tinha uma tarefa muito fácil à frente. Diretora da Vogue Brasil é acusada de criar ambientes tóxicos e de terror. Funcionais das empresas por muitas vezes eram depreciados e eram constantes as cenas de profissionais chorando em banheiros e corredores. Não achem que vamos contar alguma explosiva ou algo que a maioria já não saiba. A postura da diretora-geral da Vogue Brasil, Daniela Falcão, já era conhecida no mercado de moda e celebridades. Só o citar o nome dela é a causa de pânico em algumas celebridades, que para fazer parte das páginas da revista, se submetiam aos mais diversos caprichos da manda-chuva. Em entrevista a BuzzFeed News, alguns funcionais da publicação descrevem o clima de terror que se fazia continuamente presente nas mais diversas áreas, comandada pela diretora-geral. Ex-diretora da revista Glamour, a jornalista Mônica Salgado, relatou que Daniela usava palavras fortes para admiro seu trabalho ou a capacidade intelectual dos diretores. Ainda diz que eram comuns momentos de constrangimento e desconforto para todos. Mônica ainda relata que a autoridade de Falcão é inquestionável pelo cargo que ocupava e também por ter autorização dos seus superiores, usando disso para passar por cima de pessoas e ignorando hierarquias, atropelando processos e tomando decisões sozinhas. Fato que causou um problema para uma de suas publicações, quando em um editorial associou uma modelo que não tinha idade para anunciar bebidas alcoólicas ao produto, prática condenada pelo CONAR, e a Lei nº 13.106, de 2015, que criminaliza a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. De acordo com o texto, é proibido vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar a menores bebidas alcoólicas ou outros produtos que possam causar dependência. A questão, segundo o depoimento, foi resolvida sem desdobramentos éticos ou jurídicos, pois Daniela, como era sabido por todos, tinha um mercado nas mãos, usando do medo que causava nas pessoas. Já Marina Milhomi conta que, nas primeiras horas, em seu primeiro dia de trabalho, se deporou com gris vindos do escritório da mesma Daniel Falcão. Mas o que para Marina era novidade? Logo ficou claro que é uma rotina. Outros funcionários fazem relatos de comentários maldosos vindos à diretora-geral sobre as roupas e a aparência de seus funcionários. Ainda nos depoimentos, outro ponto marcante é que funcionários, como mesmo seriam humilhados, deveriam sempre concordar com o que Daniela falava. Isso era institucionalizado. Ou você aceita uma posição de sempre ela estar certa, ou vai ser humilhado. Existiam as humilhações simples, como quando ela se virava e deixava você falando sozinha, e as mais diretas, como quando gritava em reuniões com clientes ou com o resto da equipe. Cenas de intimidações também eram frequentes. Em uns relatos, uma jornalista conta que Daniela, após não receber um texto que esperava, saiu de sua sala em direção a repórter, aos berros. Sua fedelha, quem você pensa que é para fazer isso comigo? Como você ousa dizer que não vai entregar essa matéria? Daniela se devolucionou na minha mesa e disse. Olha no meu olho. Diz que não vai entregar? Diz que você não vai entregar? Contou a repórter que disse que era possível ouvir os rios a 15 metros de distância. Funcionários das empresas, por muitas vezes, eram depreciados, eram constantes saírem de profissionais chorando em banheiros e corredores. Marina Beltrame, que foi produtor executivo da Ibiza Vogue, lembra que, durante todo o seu tratamento de câncer, escondeu a doença de todos, de seu ambiente de trabalho com medo de represálios. Eu ia fazer procedimento na hora do almoço, escondida. Não contava para ninguém. Não contava porque precisava ser produtiva. Uma máquina de trabalho. Eu não tinha nem noção de que podia ir fazer um procedimento e ir para a minha casa. Marina afirma que lembra do trabalho como baseado em infinitas horas, humilhações e gritos, mas com um túlho protetor por cima. Funcionários que procuravam um departamento de recursos humanos da empresa novo tinham sucesso, pois a impressão que todos tinham, inclusive os funcionários da RH, era de que as regras e leis não se aplicavam a Daniela. Há depoimentos de que alguns funcionários chegavam a fazer jornadas de 24 horas seguidas. Essa coluna procurou alguns assessores de imprensa que lidam com a revista e aceitaram falar sobre a condição de sigilo, pois temem retaliações de revistas do grupo. A arrogância é total dentro da Vogue. Você é tratado mal por jornalistas, estagiários, que se acham a nata da sociedade por trabalhar aí na revista. E quando você marca uma reunião com a Daniela, inclusive para levar dinheiro para a revista, elas tratam de uma forma que parece que está fazendo um favor em olhar para a sua cara, diz o assessor Cerebro do Reço. Já outro conta que existe uma rivalidade entre os veículos do grupo e repórteres da Vogue, além de tratar as pessoas de forma arrogante, responder e-mails ou ligações quando querem. Eles ainda ameaçam, dizendo que, caso a personalidade dê preferência a outros veículos, ter as dificuldades para sair em matéria nas plataformas da Vogue. A coluna procurou que existe uma rivalidade grande entre a revista Vogue e a revista Quem, por matérias e personagens que possam gerar interesse e ocupar a rumo da Globo.com, lugar de desejo e visibilidade de todas as publicações do grupo. Será que esse tipo de atitude ainda será admitida em pleno 2020? E pior, será que elas serão acobertadas pelo diretor geral do Infoglobo, Fred Cachar? Tati Minerato fala sobre drama da lipoaspiração e negligência de cirurgião. Fui salva pelo SUS. Ela pagou R$ 14 mil na cirurgia, mas depois não teve o apoio do médico responsável pelo procedimento. Tati Minerato era nome confirmado na próxima edição do reality show a fazenda da Record TV, se não fosse sua lipoaspiração, mal sucedida. Em junho, a rainha da escola de samba Águia de Ouro sofreu complicações após fazer o procedimento, tendo de ficar 10 dias internado no Hospital Ipiranga, em São Paulo. A coluna geral diz, Minerato resolveu relatar todo o seu drama depois da lipoaspiração que fez na região da cintura. Eu paguei à vista o valor de R$ 14 mil. Após 10 dias, abri um buraco nos meus dois seios. Ele pediu que eu fosse imediatamente no consultório. Após o meu examinar, fiz a estrutura dentro do seu próprio consultório com anestesia local. Já neste momento, eu sofri horroroso. Doeu demais, disse. No local da lipo, percebi que estava tudo vermelho e inchado e mostrei para ele. Ele me passou um ciclo de medicação que fez a bactéria criar resistência, pois a dose havia sido passada de forma errada. Dali em diante, comecei a apresentar febre diária, dois intensos. Continuo. Fiquei 11 dias na primeira internação e depois mais 24 dias. Um total de 35 dias internados para tratar a infecção decorrente da cirurgia estética que o Dr. Felipe fez em mim. Ele nunca me ajudou em nada. A minha vida foi salva pelo SUS, pelo Hospital Ipiranga. Ele não me deu nenhum suporte, nenhuma assistência. Sou extremamente grato ao Hospital Ipiranga, que salvou a minha vida. Finalizou revelando a negligência do médico responsável pela cirurgia. Na coluna de Fábio Oliveira, flagrada no mercado com o ex, Maria Cardi se explica. A gente não voltou. Colt diz que admitiria se os dois tivessem reatado. Maria Cardi e Arthur Aguiar foram fotografados fazendo compras juntinhos em um mercado em Campinas, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, dia 28. Tenho umas fotos minhas e do Arthur separadas no supermercado. Separadas, que eu digo, porque não estamos juntos. Eu estou de um lado, com um carrinho, e ele do outro. Aí paga a pergunta. Vocês votaram? Não. A gente não votou. Explica ela no story. A coach diz que se tivesse reatado com o ator, admitiria. Eu sou sempre muito segura do que eu faço. Maíra se mudou para Machaca, em um local afastado no Rio, e aproveitou a visita de Arthur, a filha Sofia, para fazer compras. Explosivo. Suposta amante de Arthur Aguiar, que é a retratação de Maria Cardi. Thais Lambertini afirma estar sofrendo assédios e humilhações, após ter seu perfil revelado pela empresária em rede social. Enquanto Maria Cardi e Arthur Aguiar parecem ter se perdoado, Thais Lambertini, uma das supostas amantes do ator, afirma estar sofrendo assédios e humilhações, após ter seu perfil revelado por Maria no Instagram. Está confuso, Heitor? Calma. Vamos lembrar quem é a moça. Thais Lambertini se apelicou a Maria Cardi, como sendo uma das mulheres com quem Arthur havia se envolvido. Após pelos preços da conversa divulgados por Maria, Thais foi desmascarada pelo modelo Aline Rodrigues, a verdadeira autora dos diálogos com Arthur. No dia 21 de agosto, Thais emitiu uma notificação em estudo judicial com o pedido de retratação de Maria. Por meio do seu advogado, a moça afirma que se sensibilizou com a dor da influenciadora e por isso a procurou, mas que não autorizou a divulgação da conversa para seus mais de 5 milhões de seguidores. Thais ficou sensibilizada com o sofrimento, dor e angústia expostas por Maria a respeito da desilusão amorosa causada pelo seu cônjuge. Com o intuito de alertar e confortar, Thais encaminhou no privado mensagens com o conteúdo de uma conversa íntima e teve com Arthur. A Thais não autorizou Maíra a divulgar o Teu em uma comunicação em massa, afirmou. Thais ainda reclama que Maíra Cardi a chamou de gato de programa, o que, segundo ela, estaria causando um grande assédio por parte da mídia no condomínio onde mora e até mesmo expondo seu filho de 10 anos à situação deixatória. O advogado de Thais classificou os comentários de Maíra Cardi como agressivos e desrespeitosos e exige da influenciadora uma retratação. O comentário realizado tem caráter tendencioso, uma vez que foi feito claramente com o objetivo de desmoralizar a Thais perante a sociedade, razão pela qual é perfeitamente cabível o pedido de retratação acerca de seus comentários agressivos e desrespeitosos a Thais, explicou. Por meio da notificação extrajudicial, Thais solicita que a retratação de Maíra Cardi seja feita no prazo de até 5 dias úteis em seu próprio perfil do Instagram e que a influenciadora marque a arroba de Thais na mensagem procurada, Maíra Cardi não retornou o contato. Na coluna de Fábio Oliveira morre ator de Pantera Negra. Ator foi vítima de câncer de cólon. Na noite da última sexta-feira de 28, Chadwick Boseman, conhecido por interpretar o rei T'Challa, protagonista do filme Pantera Negra da Marvel, morreu aos 42 anos, vítima de um câncer de cólon. A informação foi postada no perfil do Instagram do ator. É com imenso pesar que nós confirmamos a morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon em terceiro estágio em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos enquanto ele se desenvolveu para o estágio 4. Um verdadeiro guerreiro. Chadwick perseverou apesar de tudo e nos trouxe muitos filmes que tanto amamos. De Marshall a The Five Bloods, August Wilson's Ma Rainey's Black Bottom e muitos outros foram filmados enquanto em meio a incontáveis cirurgias e quimioterapia. A honra em sua carreira foi poder dar vida ao rei T'Challa em Panteia Negra. Ele morreu em sua casa ao lado de sua mulher e amigas. A família agradece pelo amor e orações e pede para que possam continuar respeitando sua privacidade durante esse período difícil. Diz o posto. Será verdade que um russo tinha uma árvore crescendo em seu pulmão? No dia 25, uma determinada página no Facebook chamada Faces Desconhecidos resolviu divulgar uma história para lá de estranho. Segundo a página, um homem russo tinha uma árvore crescendo dentro dele. A publicação já obteve cerca de 12 mil reações e quase mil compartilhamentos em menos de 24 horas. Entretanto, será que essa história é verdadeira? O homem realmente inalou ou aspirou uma semente que posteriormente se desenvolveu em seu pulmão? Descubra no site e farsas dentro do quadro no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. O caso que a publicação faça referência foi amplamente divulgado por sites internacionais e brasileiros em 2009. Mas a alegação que o acompanha, ou seja, que inalar uma semente faria uma árvore crescer dentro do corpo humano é bem absurda e enganosa por inúmeros fatores. A seguir, vamos contar direitinho como essa história começou e o porquê nada indica que isso tenha de fato acontecido conforme foi ventilado. Como a história surgiu? Saber a origem da história é muito importante, mas nem sempre é fácil e nem sempre todos estão dispostos a fazer esse tipo de investigação. Esse caso em específico surgiu na mídia internacional e brasileira naquela época a partir de um antigo site russo chamado Mos News, cujas notícias algumas vezes eram caracterizadas como satíricas. Este, por sua vez, alegava ter extraído a informação, embora sem fornecer quaisquer links, a partir do conhecido tabloide russo chamado Konsomoskaya Pravda. Resume, as fontes não eram muito confiáveis e para piorar, havia três pequenos detalhes que levantavam forças suspeitas e sublocas. Primeiro, o exame de raio-x amplamente divulgado na mídia não era compatível com o corpo de um homem de 28 anos, mas de uma criança. Segundo, a história começou a circular por volta do dia 13 de abril de 2020, ou seja, o dia 1º de abril, o dia da mentira, segundo o calendário juliano, que ainda é usado por alguns cristãos ortodoxos na Rússia. Vale ressaltar que o calendário juliano sempre está 13 dias atrasado em relação ao calendário grigoiano. Três, árvores não crescem dentro do corpo humano. Não há nada na literatura médica, mas falaremos sobre isso mais para frente. Ainda que passível de muita desconfiança, resolvemos dar uma olhadinha nos sites russos daquela época. Há divulgação por parte da imprensa russa. Embora a história tivesse fortes indícios de ter sido inventada como uma pegadinha de 1º de abril, encontramos diversos sites russos que não apenas noticiaram, mas fizeram reportagens para ser exibidas na TV. Como, por exemplo, podemos citar as reportagens do NTD Rússia, do RT, do 1TV e do Rocia 1. Apesar do sensacionalismo implícito, a absoluta maioria dos sites russos reproduziu uma importante declaração de Olga Baranova, chefe do Departamento de Botânica e Ecologia Vegetal da Universidade Federal de Udmurt. Eis o que ela disse. É impossível que uma planta cresça a partir de uma pegada semente dentro de uma pessoa, especialmente contendo folhas verdes. Para que uma planta tenha cobertura vegetal, muitas condições são necessárias. Água, luz e assim por diante. Árvores não crescem dentro do corpo humano. Alguns sites, assim como o britânico Daily Telegraph, divulgaram esse caso como uma ressalva. As declarações sobre a inalação de uma semente não tinham sido verificadas de forma independente. No entanto, diversos outros sites foram atrás de especialistas para comentar sobre esse caso e apontar os absurdos dessa narrativa. O artigo publicado no site CBC News no dia 15 de abril de 2019, ou melhor, no dia 15 de abril de 2009, o site canadense CBC News publicou um artigo questionando toda essa história. E para falar sobre este assunto, foram convidados o Peter Cotanen, um pesquisador de ecologia vegetal na Universidade de Toronto, em Mississauga, e Sean Thomas, principal pesquisador da Universidade de Toronto sobre florestas e mudança ambiental. Eis o que Peter Cotanen disse. Parece uma farsa para mim. É escuro dentro do pulmão e a maioria das sementes precisa de luz para estimular a germinação e crescer. Não vejo como uma árvore poderia crescer sequer próximo desse tamanho sem fotossíntese. Além disso, ela parece bem saudável, algo que não é esperado. A maioria das plantas que crescem no escuro não possuem clorofilo, são muito amareladas e tem um aspecto triste. Agora a opinião de Sean Thomas. A temperatura do corpo humano não seria favorável ao desenvolvimento de uma espécie de árvore adaptada ao frio. O raio-x também mostra uma conífera com diferentes ângulos de folha, uma aparência mais filamentosa do que o caule no tecido pulmonar. Supondo que tudo isso não seja uma completa farsa, é mais provável que um broto diabeto tenha sido inalado e alojado no pulmão ou talvez tenha caído doante da criação. O texto publicado pelo blog TioQDB. Quem também fez o meu trabalho de pesquisa naquela época foi o responsável pelo blog TioQDB. Segundo o blog, ao contrário do que muitos podem pensar, um ramo daquele tamanho não é algo tão impossível de ser aspirado. O mais estranho que possa parecer, já teria havido casos em que pregos que fixam os trilhos nos dormentes de uma ferrovia têm sido aspirados por uma pessoa e alcançam a chamada árvore brônquica, que é o conjunto de estruturas que transportam com o ar expirado e exalado entre a laranja e os alvéolos pulmonares. Em segundo lugar, nada que pudesse crescer dentro do pulmão produziria o pigmento desde a corifila ativada, conforme citamos anteriormente. E por último, mas não menos importante, fenômeno de semelhança envolvendo pedaços de grama sendo aspirados por uma pessoa já foram registrados no passado. nada de árvores ou plantas crescendo dentro de alguém, no entanto. Um artigo de correspondência publicado no Chess Journal. Posteriormente, ainda naquele ano, um artigo de correspondência foi publicado no período do Chess Journal, deixando claro algo bem simples. Árvores não crescem em seres humanos. Eis um triste artigo. Gostaríamos de chamar a atenção dos leitores para o fato de que árvores não crescem em humanos. Até onde sabemos, nunca houve um único relato na literatura médica de sementes ou plantas crescendo em humanos. Se fosse assim, sementes de melancia e amendoim, que são os corpos estranhos mais comumente aspirados, estarem crescendo fora de controle em nossos pulmões. Além disso, não faz sentido biológico que na ausência de luz solar e meio nutriente apropriado, a fotossíntese e a germinação de uma semente possam ocorrer. A aspiração de corpos estranhos geralmente não é detectada se o episódio inicial de engasgo não for óbvio. Em adultos, um motivo para a falta de sintomas agudos pode ser o calibre maior das vias aéreas, resultando na maioria dos corpos estranhos alojados nas vias aéreas distais. Portanto, se você é cristão e se está de um aberto ou pinheiro crescendo no comum de um cidadão russo, saiba que você foi enganado. Conclusão. É falso. O caso que a publicação para essa referência foi amplamente divulgado por sites internacionais e brasileiros em 2009, mas a alegação que o acompanha, ou seja, inalar uma semente para uma árvore crescida para o corpo humano é bem absurda e enganosa por inúmeros fatores que apresentamos no decorrer deste artigo. Há um fortíssimo conjunto probatório indicando que um pequeno ramo tenha sido tão somente aspirado pelo homem. Nada além disso, até mesmo porque árvores não crescem no interior aos corpos de seres humanos. Simples assim. Vídeo mostra os efeitos do furacão Laura sobre uma plataforma de petróleo? Recentemente, um determinado usuário no Twitter disseminou um vídeo, na verdade, ele retweetou, onde mostra os efeitos do furacão Laura sobre uma plataforma de petróleo. O usuário alega ser um biólogo ativista e mergulhador que possui quase 100 mil seguidores. Entretanto, será que estamos realmente diante da força dos ventos do furacão Laura? Vamos descobrir no site e farsas dentro da coluna no WhatsApp. É verdadeiro ou falso? É falso. Além do vídeo ser manipulado digitalmente, não estamos diante dos efeitos do furacão Laura sobre uma plataforma de petróleo. Em primeiro lugar, o vídeo original mostra uma plataforma de acomodação chamada Dorgolm Dauphin no Mar do Norte, um mar entre a Grã-Bretanha e o noeste do continente europeu em janeiro de 2015. Originalmente, é possível ver o mar muito agitado devido a uma severa tempestade que varreu parte da Escócia e chegou até o Mar do Norte naquela época. É importante destacar que uma plataforma de acomodação nada mais é do que uma plataforma destinada a hospedagem dos funcionários que trabalham em plataformas de petróleo ou gás que estão sendo instaladas, reformadas ou realizando quaisquer tipos ou qualquer tipo de melhoria. E para completar, a filmagem, você pode conferir no site de farço foi feita por um cidadão chamado James Ita, um operário de uma outra plataforma próxima chamada Lomon. Em segundo lugar, conforme vocês já devem ter percebido, o vídeo que viralizou recentemente foi altamente manipulado. Além de ter sido invertido horizontalmente, ele foi extremamente esticado para parecer muito mais dramático e impressionante. Enfim, nada de foi a cão lore ou efeitos tão dramáticos assim da tempestade que ocorreu no Mar do Norte em janeiro de 2015. Conclusão, é falso. Além do vídeo ter sido manipulado digitalmente, nós estamos diante dos efeitos do Falcon Lore sobre uma plataforma de petróleo. Em primeiro lugar, o vídeo original mostra uma plataforma de acomodação chamada Bogalm Dolphin no Mar do Norte em janeiro de 2015. Além disso, estamos diante de uma plataforma de acomodação. Em terceiro e último lugar, o vídeo foi altamente manipulado digitalmente. Além de ter sido invertido horizontalmente, ele foi extremamente esticado para parecer muito mais dramático e impressionante. Portanto, uma vez que houve uma série de manipulações digitais associadas a uma legenda descontextualizando o que é exibido, classificamos esse caso como falso em vez de falha de contexto. será verdade que um filtro de cristal permite avistar óvnus invisíveis ao inú? na sexta-feira de 28 foi determinada uma determinada página no Facebook resolveu divulgar uma história sobre um filtro de cristal alienígena que permitiria observar aeronaves extraterrestres. Embora isso seja algo que soe extremamente absurdo, a publicação já obteve mais de mil reações e 250 compartilhamentos. Entretanto, será que esse filtro realmente existe? Vamos descobrir e farsas dentro do no WhatsApp. É verdadeiro ou é falso? É falso. Na verdade, essa narrativa sobre um filtro de cristal que permite observar óvnus invisíveis ao inú surgiu a partir de vídeos publicados com um canal no YouTube chamado SpaceRU. Contudo, o autor do canal deixa claro na sua descrição que as tais naves extraterrestres não passam de médios efeitos visuais. Aliás, seus vídeos são para fins de entretenimento. Eis o que é mencionado na descrição. Todos os vídeos deste canal SpaceRU são apenas para fins de entretenimento. Tudo o que é mencionado nos vídeos reflete o pensamento do autor, assim como sua atuação e os falsos efeitos especiais. O autor do canal não tem como objetivo feir os sentimentos do telespectador e impor seu ponto de vista. Ah, esse caso também foi verificado pelo Scott Brando, proprietário do blog UFO of Interest, que chegou à mesma conclusão que a nossa. Conclusão. É falso. Na verdade, essa narrativa sobre um filtro de cristal que permitia observar ovnis invisíveis a Uninor surgiu a partir de vídeos publicados com um canal no YouTube chamado SpaceRU. Contudo, o autor do canal deixa claro em sua descrição que as tais naves extraterrestres não passam de médios efeitos visuais. Aliás, seus vídeos são afins de entretenimento. Portanto, não existe nenhum filtro de cristal com essa finalidade. Homem está sem cortar e lavar há 80 anos o cabelo que mede 5 metros. Durante esses meses de pandemia, muita gente deixou o cabelo crescer. entretanto, o isolamento social tem sido mais do mesmo. O vietnamita de 92 anos não corta, não lava e não penteia o cabelo há incríveis 80 anos. O morador das margens do rio Mekong no Vietnã ostenta um cabelo de 5 metros de comprimento. Acho que morrerei se cortar o meu cabelo. Não mudo nada, nem o penteio, explicou ele de acordo com a agência Reuters. Nguyen pratica uma fé politeísta que prega que as pessoas devem deixar intocado o que a natureza lhe dá. Assim, o vietnamita apenas cobre os ombros do Red Locks com um lenço para deixá-los secos e limpos. Pressionado a cortar o cabelo na escola de ensino básico, Nguyen decidiu abandonar os estudos e permanecer longe da tesoura. Oito décadas se passaram desde então. E a última do Jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim, a bicicleta. Um padre estava andando na rua quando viu seu amigo Manuel com uma caixa inteira e falou Manoel, o que está acontecendo? Ah, compadre João, roubaram minha bicicleta e eu acho que foi alguém da minha paróquia e eu não sei o que fazer para ter ela de volta. E o padre João falou Compadre, faz o seguinte, na sua próxima missa dá um sermão em todos da paróquia e fala os dez mandamentos e quando você chegar no não roubar olha para a cara de todos na paróquia e quem ficar meio sem jeito pode ter certeza que foi ele. O padre Manuel fez do jeito que o amigo falou e no outro dia ele se encontrar e o padre Manuel foi com sua bicicleta encontrar o amigo e o padre João falou E aí, Manuel? Fez o que eu mandei, né? E achou a bicicleta Mas me conta como foi? Ah, compadre, eu falei os dez mandamentos como você falou e quando cheguei no não roubar ninguém sequer encheu o músculo do rosto Aí eu falei o outro mandamento não desejar a mulher do próximo E aí, mano, o que aconteceu? Aí eu me lembrei onde tinha deixado minha bicicleta E com essa eu vou embora Muito obrigado pela companhia e pela audiência o Jornal André Mourinho edição de domingo 30 de agosto de 2020 fica por aqui um super vídeo bem gostoso para vocês Um forte abraço e até a edição de segunda-feira dia 31 de agosto de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia do vídeo de vocês abençoados e abençoadas A cobertura angelical com vocês Assim é Arofai Nós não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador Fui Tchau